Música Câmeras de segurança flagraram uma tentativa de assalto a uma pizzaria localizada na estrada de Itapecerica da Serra, zona sul de São Paulo, na noite da última quinta-feira, 29 de outubro. O assaltante de camiseta branca entra no estabelecimento por volta das 9h30 da noite e vai até o caixa no fundo da pizzaria. Ele mostra a arma anunciando o assalto. O criminoso então se vira e aborda os clientes. O homem que está no caixa tira uma arma da bermuda e atira na direção do bandido. Assustados, os clientes tentam se proteger dos tiros. O criminoso foge correndo e o homem corre atrás dele, só que em sentido oposto. O dono da pizzaria não registrou o boletim de ocorrência. A polícia civil vai apurar o caso. Música 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 Música